Poema De Volta às Aulas, de Carla Valéria Tavares As férias acabaram, as aulas vão começar Organizar minha rotina e de novo me dedicar Rever meus amigos, estudar, sorrir e aprender Estou contando as horas, não quero nada perder Caderno, lápis e borracha, tesoura, pincel e cola Tudo arrumado no estojo, é hora de voltar para a escola Saudade aperta o peito e aquece o coração Vou rever a professora, que é minha inspiração Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!